Leitura do dia 26 de agosto Salmo 74 Autoria de Azaf Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade. Da tua herança que remiste deste monte, Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põem neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário. Profanaram, derribando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, Despojemos-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do leviatão e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro. Secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues as feras à alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado ou oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Salmo 79 Autoria de Azaf Ó Deus As nações entraram na tua herança. Contaminaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus. E a carne dos teus santos às alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. E não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos. E o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre nações que te não conhecem E sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. E livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque, diriam os gentios, onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicadamente, a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Linda esta oração de Azaf. Segundo o livro dos reis, capítulo 25, do versículo 19 ao versículo 21. E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra e a cinco homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também ao escrivão Mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra e a sessenta homens do povo da terra que se acharam na cidade e tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Jeremias, capítulo 52, do versículo 25 ao versículo 27. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo a gente de guerra e a sete homens dos que vinham. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo a gente de guerra e a sete homens dos que viam a face do rei que se acharam na cidade. Como também o escrivão Mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra e mais sessenta homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Lamentações de Jeremias, capítulo 1 Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações. Não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram. Os seus inimigos prosperam porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corsos que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões de todas as suas mais queridas coisas que tivera nos tempos antigos. Quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse, os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a honravam a desprezaram porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ósseos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como em um lagar a virgem filha de Judá. Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas porque se afastou de mim o consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Estende-se-ão as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vejo a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade enquanto buscavam para si mantimento para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, quanto estou angustiada, turbada está minha alma, o meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste serão como eu. Venha toda a sua iniquidade a tua presença e faz eles como me fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Lamentações capítulo 2 Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião Derribou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até à terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou tudo que era formoso à vista. derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro. eles estão juntamente enfraquecidos. Abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão. Abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Estão sentados na terra. Silenciosos, os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a sua cabeça, singiram panos de saco. Estão sentados na terra silenciosos, os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a sua cabeça, singiram panos de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães, que testemunho te trarei, a quem te compararei, ó filho de Jerusalém, a quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião, porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém dizendo, é esta a cidade que denominavam perfeita informuzura gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizem devorá, devorâmola. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti e assobiam e rangem os dentes, dizem devorâmola. Certamente este é o dia que esperávamos, achamolo e vímolo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade, derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários, o coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, não te dês descanso, nem parem as meninas de teus olhos, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor, levanta ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas, vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, hão de as mulheres comer o fruto de si mesma, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta, jazem em terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada, tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles, convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse, aqueles que trouxe nas mãos e sustentei o meu inimigo os consumiu, você ouviu a leitura do dia 26 de agosto, na próxima gravação, você continua ouvindo o livro de lamentações do profeta Jeremias, a leitura do dia 27 de agosto, Deus abençoe você abundantemente, amém.